Eu conto as horas de ir pra escola Preciso tanto te encontrar E quando eu chego lá, fico um pouco sem graça Se por acaso, você não está Perco a vontade de escrever Fico só pensando em você Com quem está e aonde está Por que você não apareceu? O que foi que aconteceu? Que nem mandou alguém me avisar Linda estudante Você me fascina Eu amo demais Você menina Linda estudante Minha namorada Vou sempre te esperar Na hora marcada Perco a vontade de escrever Fico só pensando em você Com quem está e aonde está Por que você não apareceu? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que nem mandou alguém me avisar Linda estudante Você me fascina Eu amo demais Você menina Linda estudante Linda estudante Minha namorada Vou sempre te esperar Na hora marcada Na hora marcada Linda estudante Linda estudante Você me fascina Eu amo demais Você menina Linda estudante Minha namorada Minha namorada Minha namorada Vou sempre te esperar Na hora marcada Vou sempre te esperar Na hora marcada Sei que o meu coração se dividiu Pertence agora a dois amores São duas idades Uma só paixão Vem que o meu coração se dividiu Pertence agora a dois amores São duas idades Uma só paixão Não consigo aceitar a divisão Três delas e pedreiras Pois sempre será O meu eterno lugar Três delas e pedreiras Pois sempre será O meu eterno lugar Estou em pedreiras Tá tudo legal A mesma coisa eu sinto Lá no trânsito No bairro da praia Vou lá no engenho No Jerusalém Também me sinto bem Mas sempre é assim Dentro do meu coração Dois cidades Dois cidades, dois amores E uma só paixão Mas sempre é assim Dentro do meu coração Dois cidades, dois amores E uma só paixão Dois cidades, dois cidades Não consigo aceitar Não consigo aceitar a divisão Dois cidades, dois amores Dois cidades, dois amores E uma só paixão Mas sempre é assim Dentro do meu coração Dois cidades, dois amores E uma só paixão Eu quero ter você de novo Me diz que vai voltar Teu calor Teu calor aquece meu corpo Sinto sede de te amar Preciso de você Pra ficar comigo Vê se vem me ver Me tirar desse castigo Onda, bom Oh, oh, oh 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 Banda, barco a vela Eu quero ter você de novo Me diz que vai voltar Teu calor aquece meu corpo Sinto sede de te amar Preciso de você Pra ficar comigo Vê se vem me ver Me tirar desse castigo Onda, bom Oh, oh, oh 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 Onda, bom Me diga meu amor, aonde está você agora? Me liga por favor, porque já está na hora Já faz tempo que a gente não se vê Me diga meu amor, aonde está você agora? Me liga por favor, porque já está na hora Já faz tempo que a gente não se vê Viva uma carta e manda me dizer Se ainda tem chances nosso amor Eu estou sozinha, precisando de você Se peço, me responda por favor Já faz tanto tempo que a gente não se vê Eu preciso ter notícias de você Já faz tanto tempo que a gente não se vê Eu preciso ter notícias de você Me diga meu amor, aonde está você agora? Eu preciso ter notícias de você Me liga por favor, porque já está na hora Já faz tempo que a gente não se vê Viva uma carta e manda me dizer Se ainda tem chances nosso amor Eu estou sozinha, precisando de você Se peço, me responda por favor Já faz tanto tempo que a gente não se vê Eu preciso ter notícias de você Já faz tanto tempo que a gente não se vê Eu preciso ter notícias de você Já faz tanto tempo que a gente não se vê Eu preciso ter notícias de você Eu preciso ter notícias de você Já faz tanto tempo que a gente não se vê Eu preciso ter notícias de você Meu coração bateu no peito tão feliz Foi só o meu olhar cruzar com teu olhar Pra mudar a minha vida Estava tão carente de amor Você se aproximou e logo me ganhou Acertou meu ponto fraco que era a solidão E conquistou meu coração Mas tudo que era lindo se modificou Aquele cristal agora se quebrou Penso que o nosso amor está no fim A gente já não senta nem pra conversar Quando estamos juntos é só pra brigar Eu acho que você não gosta mais de mim O encanto se quebrou Já chegou o fim do nosso amor Foi bom enquanto durou O encanto se quebrou O encanto se quebrou O que passou, passou Foi bom enquanto durou Estava tão carente de amor Você se aproximou Você se aproximou e logo me ganhou Acertou meu ponto fraco que era a solidão E conquistou meu coração E conquistou meu coração Mas tudo que era lindo se modificou Aquele cristal agora se quebrou Eu penso que o nosso amor está no fim A gente já não senta nem pra conversar A gente já não senta nem pra conversar E quando estamos juntos é só pra brigar Eu acho que você não gosta mais de mim O encanto se quebrou Já chegou o fim do nosso amor Foi bom enquanto durou O encanto se quebrou O que passou, passou O que passou, passou Foi bom enquanto durou O encanto se quebrou Já chegou o fim do nosso amor Foi bom enquanto durou O encanto se quebrou O que passou, passou Foi bom enquanto durou Queima-se, queima-se, a máquina do sucesso Tecana, ao vivo Basta um olhar Pra disparar dentro do peito O meu coração apaixonado Eu já me decidi E vou tentar de todo jeito Preciso de você Aqui pra sempre ao meu lado Princesa, princesa A estrela do meu céu é você Princesa, princesa Meus olhos brilham Meus olhos brilham quando te veem Te amo Te quero Te chamo Te espero Tecana Tecana Meu coração apaixonado Eu já me decidi E vou tentar de todo jeito E vou tentar de todo jeito Preciso de você Aqui pra sempre ao meu lado Princesa, princesa Princesa A estrela do meu céu é você Princesa, princesa A estrela do meu céu é você Princesa, princesa O que é o meu céu é você A estrela do meu céu é você A estrela do meu céu é você Princesa, princesa Vai, acaba-se, gantando Um balotipâmico é aquela visão Fico logo observando Quando ela peste funguinho E vai descendo, descendo, descendo E vai subindo, subindo, subindo E vai descendo, descendo, descendo E vai subindo, subindo, subindo Noitava é palazinha Junt do meu astral Vai ver sua ugirinha Que o que é, é passar mal É palma, é palma, é palma, é palma O vento meu astral vai passando A podia que eu quero é passar mal E vai passando, sentindo, sentindo, sentindo E vai subindo, 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 subindo E vai passando, sentindo, sentindo, sentindo E vai subindo, 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 subindo Puse um pó, garoto No ciclado, no galvinha É toda barulha Vamos lá, Março Tava essa caminha, a vida só me provocando Com seu ouvido sensual Vai acabar me matando No impacto do pó É bela a função Fico logo a me encerrando Quando ela aberta a explosão E vai passando, sentindo, sentindo, sentindo E vai subindo, 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 subindo E vai passando, sentindo, sentindo, sentindo E vai subindo, 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 subindo E vai subindo, 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 subindo Sobe garoto E a banda de esquema 5 A Límpio Alves e seus intérpretes E vai subindo E vai subindo E vai subindo Porque esse já foi, valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Na arquibancada o povo não se levanta Quando o rio não é chamado Corrui não faço ter, na paixada é vulgado Vejo toda a galera agitada, é grande a emoção Qualquer vaqueiro se sente feliz ouvindo esse refrão Valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Sou vaqueiro bom de cago Aprovado pelo pulmão Montado no meu cavalo Derrubo o boi no chão Deixo ele no meio da faixa e digo esse já foi É gostoso a vida que estou dizendo valeu boi Valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Valeu boi, valeu boi Pode saltar outro na pista porque esse já foi Valeu boi, valeu boi Valeu boi, pode saltar outro na pista porque esse já foi Na arquibancada o povo não se levanta Quando o rio não é chamado Corrui não faço ter, na paixada é vulgado Vejo toda a galera agitada, é grande a emoção Qualquer vaqueiro se sente feliz ouvindo esse refrão Valeu foi, valeu foi, pode soltar outro na pista porque esse já foi A Liffo Alves e seus intérpretes Sei que o meu coração se dividiu, pertence agora a dois amores São duas cidades, uma só paixão, não consigo aceitar a divisão Tricitela e Pedreiras foi e sempre será o meu eterno lugar Tricitela e Pedreiras foi e sempre será o meu eterno lugar Estou em Pedreiras, tá tudo legal A mesma coisa sinto lá no transual No bairro da prainha ou lá no engenho No Jerusalém também me sinto bem Vai ser sempre assim, dentro do meu coração Duas cidades, dois amores e uma só paixão Vai ser sempre assim, dentro do meu coração Duas cidades, dois amores e uma só paixão Sei que o meu coração se dividiu, pertence agora a dois amores São duas cidades, dois amores e uma só paixão São duas cidades, uma só paixão, não consigo aceitar a divisão Tricitela e Pedreiras foi e sempre será o meu eterno lugar Tricitela e Pedreiras foi e sempre será o meu eterno lugar Estou em Pedreiras, tá tudo legal A mesma coisa sinto lá no transual No bairro da prainha ou lá no engenho No Jerusalém também me sinto bem Vai ser sempre assim, dentro do meu coração Duas cidades, dois amores e uma só paixão Vai ser sempre assim, dentro do meu coração Duas cidades, dois amores e uma só paixão Já não sei direito aonde eu vou Pra não dar de cara com você Ainda estou ligado nesse amor E se te ver com outro eu vou sofrer Fico no meu quarto sonhando acordado Será que você já tem outro namorado? Ou está sozinha assim como eu Diga meu amor que não me esqueceu Estou ligado nesse amor Não consigo te esquecer Me diga por favor Se ainda sirvo pra você Estou ligado nesse amor Não consigo te esquecer Me diga por favor Se ainda sirvo pra você Já não sei direito aonde eu vou Pra não dar de cara com você Ainda estou ligado nesse amor E se te ver com outro eu vou sofrer Fico no meu quarto sonhando acordado Será que você já tem outro namorado? Ou está sozinha assim como eu Diga meu amor Diga meu amor que não me esqueceu Eu vivo pra você Logo agora Que eu já estava apaixonada Que eu já estava apaixonada Você me pede pra me esquecer Diz que tudo entre nós está acabado Tudo bem Se isso é o melhor pra você Se isso é o melhor pra você Pode seguir o seu rumo E eu vou tentar te esquecer Quando anoitecer Confesso que vou sentir saudades Os nossos momentos Os nossos momentos de amor E de felicidade É sempre assim No jogo do amor Às vezes a gente ganha Mas também pode perder É sempre assim Amanhã o outro dia virá E eu possa encontrar um novo amor E me passa a esquecer de você Banda Barco Aferta Banda Barco Aferta Na Onda do Forró Banda Barco Aferta Na Onda do Forró É sempre assim Os nossos momentos de amor E de felicidade É sempre assim É sempre assim No jogo do amor Às vezes a gente ganha Mas também pode perder É sempre assim É sempre assim É sempre assim Amanhã o outro dia virá E eu possa encontrar um novo amor E me faça esquecer de você É sempre assim É sempre assim É sempre assim No jogo do amor Às vezes a gente ganha Mas também pode perder É sempre assim É sempre assim Amanhã o outro dia virá Que eu possa encontrar um novo amor Que eu possa encontrar um novo amor Que me faça esquecer de você É sempre assim É sempre assim Branda, jeito de gozo Ao vivo, ao vivo Falo sério Você leva em brincadeira E sempre magoando o meu coração Que tudo que eu falo Não passa de besteira Nosso caso já não tem mais solução Falo sério Você leva em brincadeira E sempre magoando o meu coração E sempre magoando o meu coração E sempre magoando o meu coração Se tudo que eu falo Não passa de besteira Nosso caso já não tem mais solução É só você que sempre tem razão É só você que sempre tem razão Não me deixa dar explicação Então cheguei Então cheguei Porque o nosso amor E o nosso amor assim não dá Não dá Você não serve pra ser minha mulher Falo sério Você leva em brincadeira Você leva em brincadeira E sempre magoando o meu coração Dizem Dizem que tudo que eu falo Não passa de besteira Nosso caso já não tem mais solução E sempre magoando o meu coração É só você que sempre tem razão Não me deixa dar explicação Então cheguei a conclusão Que o nosso amor assim não dá Não dá pé Não dá Não dá Viver com você não dá pé Não dá pé, não dá, não dá Você não serve pra ser minha mulher Não dá pé, não dá, não dá Viver com você não dá pé Não dá pé, não dá, não dá Você não serve pra ser minha mulher Não dá pé, não dá, não dá Viver com você não dá pé Não dá pé, não dá pé O polvom já aprovou É a banda esquema 5 Que agora vai dar o show Pegue seu par E venha pra cá É a banda esquema 5 Que agora vai agitar Pegue seu par E venha pra cá E o porró já começou E vai até o dia clarear Pegue seu par E venha pra cá É a banda esquema 5 Que agora vai agitar Pegue seu par E venha pra cá E o porró já começou E vai até o dia clarear É a banda esquema 5 Não fique aí parado não Vem pro meio do salão Que o porró vai começar E vai até o dia clarear O conjunto é de primeira O polvom já aprovou O polvom já aprovou É a banda esquema 5 Que agora vai dar o show Pegue seu par E venha pra cá É a banda esquema 5 Que agora vai agitar Pegue seu par E venha pra cá E venha pra cá E o porró já começou E vai até o dia clarear Pegue seu par E venha pra cá É a banda esquema 5 Que agora vai agitar Pegue seu par E venha pra cá E venha pra cá E o porró já começou E vai até o dia clarear E vai até o dia clarear Meu amor Por favor entenda Só quem te ama sou eu Sou eu Sei que errei E que peço perdão Perdoa esse meu coração Meu amor Por favor entenda Só quem te ama sou eu Sou eu Sou eu Sei que errei E que peço perdão Perdoa esse meu coração Me dê mais uma chance Deixa eu te provar Eu te amo demais E não ponha outra alguém No meu lugar Seu amor Por favor entenda Só quem te ama Só quem te ama sou eu Sou eu Sei que errei Sei que errei E que peço perdão Perdoa esse meu coração Perdoa esse meu coração Mais uma chance Deixa eu te provar Que eu te amo demais E não ponha outra alguém No meu lugar E não ponha outra alguém Você saiu da minha vida E nem sequer me disse adeus Evitou a despedida E de uma hora pra outra desapareceu Ficou olhando lá no mar azul Será que ela foi direto pro sul? Ou seguiu em outra direção Pensando em pedaços o meu coração? Já coloquei anúncio no rádio e na TV Espero que alguém me dê notícias de você Vou pegar um barco à vela lá no mar Eu vou sair pra lhe procurar E pelo mundo afora eu vou viajar Espero que um dia eu possa encontrar Vou pegar um barco à vela lá no mar Vou sair pra lhe procurar E pelo mundo afora eu vou viajar Espero que um dia eu possa encontrar Já coloquei anúncio no rádio e na TV Espero que alguém me dê notícias de você Espero que alguém me dê notícias de você Vou pegar um barco à vela lá no mar Vou pegar um barco à vela lá no mar Eu vou sair pra lhe procurar E pelo mundo afora eu vou viajar Espero que um dia eu possa encontrar Olha dentro dos meus olhos e você descobre Eu não estou fingindo Quando digo que te amo Estou falando sério Eu não estou mentindo Se eu te tenho do meu lado É porque te amo e quero ser amado Logo da primeira vez em que eu te olhei Fiquei apaixonado Meu bem, meu bem Não faz assim comigo não Meu bem, meu bem Acredite um pouco no meu coração Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não faz assim comigo não Meu bem, meu bem Acredite um pouco no meu coração Filho de moro Olha dentro dos meus olhos e você descobre Eu não estou fingindo Quando digo que te amo Quando digo que te amo Estou falando sério Eu não estou mentindo Se eu te quero do meu lado É porque te amo e quero ser amado Logo da primeira vez em que eu te amo Logo da primeira vez em que eu te olhei Fiquei apaixonado Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não faz assim comigo não Meu bem, meu bem Acredite um pouco no meu coração Meu bem, meu bem Não faz assim comigo não Meu bem, meu bem Acredite um pouco no meu coração Meu bem, meu bem Não faz assim comigo, não Meu bem, meu bem Acredite um pouco no meu coração Meu bem, meu bem Não faz assim comigo, não Meu bem, meu bem Acredite um pouco no meu coração Meu bem Manda, esteima, esteima A máquina do sucesso Eu já fiz de tudo pra chamar sua atenção Mas você não liga para a minha exibição Tenho meu orgulho Mas não dá pra controlar Perca a minha calma É só você ver olhar Até parece que eu estou Enfeitiçado Porque só penso em estar ao seu lado Esqueça até de mim Só pra pensar em você Desse jeito eu vou enlouquecer Insensível Insensível Eu estou apaixonado por você Insensível 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 Faço de tudo pra te agradar E você nem me vê Insensível Insensível Eu estou apaixonado por você Insensível 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 Faço de tudo pra te agradar E você nem me vê Eu já fiz de tudo pra chamar sua atenção Mas você não liga para a minha exibição Tenho meu orgulho Mas não dá pra controlar Perca a minha calma É só você ver olhar Até parece que eu estou Enfeitiçado Porque só penso em estar ao seu lado Esqueça até de mim Só pra pensar em você Desse jeito eu vou enlouquecer Insensível Insensível Eu estou apaixonado por você Insensível 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 Faço de tudo pra te agradar E você nem me vê Insensível 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 Eu estou apaixonado por você Insensível 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 Faço de tudo pra te agradar E você nem me vê Tecana No WEG com você Prepare-se Você vai se deparar Com o melhor do forró Brega E muito mais Pronto 6 Banda Esteima 5 5 A Máquina do sucesso Fico logo Fico logo Observando Quando ela mexe Do lado O que eu quero é Passar mal E vai descendo Sendo 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 E vai subindo 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 E vai descendo Sendo 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 E vai subindo 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 A doida dessa menina Ele só me provocando Com um jeito sensual Vai acaba Me matando No embalo Do forró É aquela visão Fico logo Observando Quando ela mexe O bubozão E vai descendo Sendo 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 E vai subindo 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 E vai descendo Sendo 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 E vai subindo Subindo Dá uma Reboladinha Levanta o meu astral Vai mexendo A bolinha Que eu quero Você passa mal Dá uma É Alívio Alves Alívio Alves E seus intérpretes Tudo bem Se você já não me quer Não importa Arranjo outra Mulher Já estou cansado De sofrer tanto assim E você Nem liga pra mim Tudo bem Se você já não me quer Não importa Arranjo outra mulher Já estou cansado De sofrer tanto assim E você Nem liga pra mim E você nem liga pra mim Sempre espero a sua ligação Pra me falar coisas do coração Mas você não Mas você Não está nem aí Esquece Nem liga pra mim Eu não quero mais o seu amor Você me feriu Você me feriu Você me magoou Sei que ainda te amo Mas vou ter que superar Vou arranjar outra pessoa Para o seu lugar Eu não quero mais o seu amor Você me feriu Você me feriu Você me magoou Sei que ainda te amo Mas vou ter que superar Vou arranjar outra pessoa Para o seu lugar Tudo bem Se você já não me quer Não importa Arranjo outra mulher Já estou cansado De sofrer tanto assim E você Nem liga pra mim Tudo bem Se você já não me quer Não importa Arranjo outra mulher Já estou cansado De sofrer tanto assim E você Nem liga pra mim Eu não quero mais o seu amor Você me feriu Você me feriu Você me magoou Sei que ainda te amo Mas vou ter que superar Vou arranjar outra pessoa Para o seu lugar Eu não quero mais o seu amor Você me feriu Você me magoou Sei que ainda te amo Vou arranjar outra pessoa Para o seu lugar Eu não quero mais o seu amor Eu não quero mais o seu amor É um tremendo avião Essa gatinha manhosa Sempre quem parta por mim Fico lhe jogando prosa É uma gata parceira E que beleza de mulher Uma tituca desse jeito Qual é o homem que não quer? Eu me amarrei No seu andar bonito E no decote Do seu lindo vestido Não tem defeito O seu visual Sempre quem passa por mim Acabo passando mal Tô gamado, Lélio, tô Tô querendo o seu amor Dá bola pra mim Me diz que sim Te chama que eu vou Tô gamado, Lélio, tô Tô querendo o seu amor Dá bola pra mim Me diz que sim Te chama que eu vou Esqueimo assim Esqueimo assim É um tremendo avião Essa gatinha manhosa Sempre quem parta por mim Fico lhe jogando prosa É uma gata parceira E que beleza de mulher Uma tituca desse jeito Qual é o homem que não quer? Eu me amarrei No seu andar bonito E no decote Do seu lindo vestido Não tem defeito O seu visual Sempre quem passa por mim Acabo passando mal Tô gamado, Lélio, tô Tô querendo o seu amor Dá bola pra mim Me diz que sim Te chama que eu vou Tô gamado, Lélio, tô Tô querendo o seu amor Dá bola pra mim Me diz que sim Te chama que eu vou Me diz que sim Dá bola para mim Em�� de mim É a cara que me ndere É a cara que você tem O tempo passou, eu não te esqueci O teu amor marcou em mim e me fez tão feliz Eu tenho certeza, você ainda me ama O amor que eu te dei, foi quente demais Ainda tem chama Eu sei que você, já tem alguém Tem outra pessoa comigo também Se quiser voltar, é só me dizer E jogo tudo pro ar Foi tantas loucuras em noites escuras O nosso amor foi gostoso demais Nós precisamos nos dar uma chance E voltar atrás O tempo passou, eu não te esqueci O teu amor marcou em mim e me fez tão feliz Eu tenho certeza, você ainda me ama O amor que eu te dei, foi quente demais Ainda tem chama Eu sei que você, já tem alguém Tem outra pessoa comigo também Se quiser voltar, é só me dizer E jogou tudo pro ar Foi tantas loucuras em noites escuras O nosso amor foi gostoso demais Nós precisamos nos dar uma chance E voltar atrás Nós precisamos nos dar uma chance E voltar atrás Nós precisamos nos dar uma chance E voltar atrás Nós precisamos nos dar uma chance Fernando Sérgio Fernando Sérgio, um tenor da música brega Gravando seu segundo CD no estúdio de gravação MS, em Pedrelhas, Maranhão Não quero mais saber de nada Que me lembre você Porque o que eu quero agora é te esquecer Você machucou demais o meu coração E depois me deixou na solidão Olha, eu já estava tão apaixonado Quando você foi embora e me deixou de lado Só que se arrependeu e depois voltou Agora sou eu que não quero mais o seu amor Eu não vou mais naquele bar Pra não rever nossos amigos Que olhando pra eles eu lembro quando estava contigo Lá no cinema eu também não vou Não quero ver aquelas cenas de amor Foi lá que a gente se conheceu e tudo começou Não quero mais saber de nada que me lembre você Porque o que eu quero agora é te esquecer Você machucou demais o meu coração E depois me deixou na solidão Olha, eu já estava tão apaixonado Quando você foi embora e me deixou de lado Só que se arrependeu e depois voltou Agora sou eu que não quero mais o seu amor Eu não vou mais naquele bar Pra não rever nossos amigos Que olhando pra eles eu lembro quando estava contigo Lá no cinema eu também não vou Não quero ver aquelas cenas de amor Foi lá que a gente se conheceu e tudo começou A cada noite sem você Eu não consigo nem dormir Preciso em te ver Pois fico só pensando em ti Sei que essa distância Vai acabar me matando Até pareço uma criança Por qualquer coisa Por qualquer coisa eu fico chorando Por telefone não dá Eu preciso te ver Quero te amar Traçar o seu corpo E beijar você Meu amor, meu amor Vem matar meu desejo Pra curar a minha dor Só se for os seus beijos Meu amor, meu amor Vem matar meu desejo Pra curar a minha dor Só se for os seus beijos A cada noite sem você Eu não consigo nem dormir Preciso em te ver Pois fico só pensando em ti Sei que essa distância Vai acabar me matando Até pareço uma criança Por qualquer coisa Por qualquer coisa Eu fico chorando O telefone não dá O telefone não dá Eu preciso te ver Quero te amar Traçar o seu corpo E beijar você Meu amor, meu amor Vem matar meu desejo Pra curar a minha dor Só se for os seus beijos Meu amor, meu amor Vem matar meu desejo Pra curar a minha dor Só se for os seus beijos Vem matar meu desejo 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 Estou aqui tão triste, com saudade dela Não dormi em casa ontem porque eu briguei com ela Mas amanhã eu volto, lhe peço perdão Só volto porque te amo, meu bem, de todo coração Você me abraça forte, me pede pra ficar Depois de uma briga, a gente vai se amar A gente briga, briga, mas depois se entende É sempre assim, depois de uma briga A gente faz amor, amor, amor pra esquecer de tudo É tão maravilhoso esse nosso mundo Esse nosso amor parece que é tão vagabundo Esse nosso amor parece que é tão vagabundo A gente briga, briga, mas depois se entende É sempre assim, depois de uma briga A gente faz amor, amor, amor pra esquecer de tudo É tão maravilhoso esse nosso mundo Esse nosso amor parece que é tão vagabundo Esse nosso amor parece que é tão vagabundo Não posso mais sair pela cidade Estou precisando te esquecer Em todos os lugares que eu vou Me faz lembrar você Aquela praça, aquele bar e o cinema Lá no clube onde a gente ia dançar Até nossos amigos quando eu vejo Me faz te recordar Não dá pra fugir De você não dá O meu castigo é pra sempre te amar Abraça o travesseiro E sinto o seu cheiro Na hora de deitar Vejo o programa outra vez na TV O que sempre assistia junto com você Até o meu lanche Continua como antes Me faz lembrar você Alito Alito Alves e seus intérpretes Aquela praça, aquele bar e o cinema Aquela praça, aquele bar e o cinema Lá no clube onde a gente ia dançar Até nossos amigos quando eu vejo Me faz te recordar Não dá pra fugir De você não dá De você não dá O meu castigo é pra sempre te amar Abraça o travesseiro E sinto o seu cheiro E sinto o seu cheiro Na hora de deitar O meu castigo é pra sempre te amar Abraça o travesseiro E sinto o seu cheiro Na hora de deitar Vejo o programa outra vez na TV O que sempre assistia junto com você Até o meu lanche Continua como antes Se quiser ter comigo o seu amor Juro que seria só felicidade De abraçar o seu amor De abraçar o seu corpo E sentir teu calor E que tudo entre nós Não fosse só amizade Quando você me olha Até faço mal, 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 mal Parece que você tem um olhar Parece que você tem um olhar fatal Que invade fundo o meu coração E me deixa louco Me deixa louco Louco de paixão Vem ficar comigo Que eu te quero demais Por favor acredite Eu sou um bom rapaz Vem ficar comigo Que eu te quero demais Por favor acredite Eu sou um bom rapaz Quando você me olha Até faço mal, 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 mal Parece que você tem um olhar fatal Que invade fundo o meu coração Que invade fundo o meu coração Que me deixa louco Que me deixa louco Me deixa louco Louco de paixão Vem ficar comigo Que eu te quero demais Por favor acredite Eu sou um bom rapaz Vem ficar comigo Que eu te quero demais Por favor acredite Eu sou um bom rapaz Vem ficar comigo Que eu te quero demais Por favor acredite Eu sou um bom rapaz Vem ficar comigo Que eu te quero demais Por favor acredite Eu sou um bom rapaz Eu sou um bom rapaz Eu sou um bom rapaz Então go yakite Eu sou bom palaz Eu sou um bom rapaz Vou pelas estradas só pensando nela Meu Deus do céu como eu gosto dela Este amor tomou conta de mim Por ela eu faço qualquer sacrifício Pois descobri que ela é o meu vício E tudo que sinto jamais terá fim Os quatro pneus já estão arriados Agora eu sei que estou apaixonado Vou contando as horas de voltar pra casa No toca-fitas do meu caminhão Eu ouço de novo a nossa canção Abraço o volante e penso na minha amada A carga é pesada do meu caminhão Também está pesado o meu coração De tanto amor que vou transportando Pra lhe entregar É tanta saudade que eu já nem aguento Acelero mais forte pra encurtar o tempo Pois eu sei que ela também me espera Pra gente se amar Vou pelas estradas só pensando nela Meu Deus do céu como eu gosto dela Esse amor tomou conta de mim Por ela eu faço qualquer sacrifício Pois descobri que ela é o meu vício E tudo que sinto jamais terá fim Os quatro pneus já estão arriados Agora eu sei que estou apaixonado Vou contando as horas de voltar pra casa No toca-fitas do meu caminhão Eu ouço de novo a nossa canção Abraço o volante e penso na minha amada A carga é pesada no meu caminhão Também está pesado o meu coração De tanto amor que vou transportando E vou transportando pra lhe entregar É tanta saudade que eu já nem aguento Acelero mais forte pra encurtar o tempo Pois eu sei que ela também me espera Pra gente se amar A carga é pesada no meu caminhão Também está pesado o meu coração De tanto amor que vou transportando Eu gosto de futebol Ela gosta de novela Começa a confusão Eu meto com a sentinela Empurro pra lá e pra cá Derrubo ela no chão Qualquer dia eu acabo quebrando a televisão E meto o cacete nela Meto um porrete nela Faço isso só por causa da novela E meto o cacete nela Meto um porrete nela Não consigo me entender com a Maria Gabriela E meto o cacete nela Meto um porrete nela Faço isso só por causa da novela Eu meto o cacete nela Meto um porrete nela Não consigo me entender com a Maria Gabriela Eu gosto de futebol Ela gosta de novela Começa a confusão Eu meto o cacete nela Empurro pra lá e pra cá Empurro pra lá e pra cá Derrubo ela no chão Qualquer dia eu acabo quebrando a televisão E meto o cacete nela Meto um porrete nela Faço isso só por causa da novela E meto o cacete nela Meto um porrete nela Não consigo me entender com a Maria Gabriela E meto o cacete nela E meto um porrete nela E meto um porrete nela Faço isso só por causa da novela Eu meto o cacete nela E meto um porrete nela Não consigo me entender com a Maria Gabriela E meto um porrete nela E meto o cacete nela E meto um porrete nela Faço isso só por causa da novela E meto o cacete nela E meto um porrete nela Não consigo me entender com a Maria Gabriela E meto um porrete nela E meto um porrete nela Faço isso só por causa da novela E meto o cacete nela E meto um porrete nela Não consigo me entender com a Maria Gabriela E meto um porrete nela E meto um porrete nela Faço isso só por causa da novela E meto um cacete nela E meto um porrete nela Não consigo me entender com a Maria Gabriela Não esqueça que você foi minha um dia Porque nunca meu amor vou esquecer Mas se o tempo que passar eu sempre vou lembrar Porque foi muito gostoso eu te amar E agora sem você estou vivendo Me encontrando com o passado a todo instante Sinto a falta de você Dos seus beijos e seu sabor Eu preciso me aquecer no seu calor Volta, me dê mais uma chance Eu sinto muita falta de você Me diga por favor Que você não me esqueceu E que o seu amor a me perdeu E agora sem você estou vivendo Me encontrando com o passado a todo instante Sinto a falta de você Dos seus beijos e seu sabor Eu preciso me aquecer no seu calor Volta, me dê mais uma chance Eu sinto muita falta de você Me diga por favor Que você não me esqueceu E que o seu amor a me perdeu Volta, me dê mais uma chance Eu sinto muita falta de você Eu sinto muita falta de você Me diga por favor Que você não me esqueceu E que o seu amor a me perdeu Que o seu amor a me perdeu Fala sério você leva em brincadeira Tudo e sempre magoando o meu coração Tudo que eu falo não passa de besteira Nosso caso já não tem mais solução Fala sério você leva em brincadeira Tudo e sempre magoando o meu coração Tudo que eu falo não passa de besteira Nosso caso já não tem mais solução É só você que sempre tem razão E não deixa dar explicação Então cheguei a conclusão Que o nosso amor assim não dá Não dá fé, não dá fé, não dá Viver com você não dá fé Não dá fé, não dá fé, não dá Você não serve pra ser minha mulher Não dá fé, não dá Viver com você não dá fé Não dá fé, não dá Você não serve pra ser minha mulher Fala sério você leva em brincadeira Tudo e sempre magoando o meu coração Tudo que eu falo não passa de besteira Nosso caso já não tem mais solução Fala sério você leva em brincadeira Tudo e sempre magoando o meu coração Tudo que eu falo não passa de besteira Nosso caso já não tem mais solução É só você que sempre tem razão E não deixa dar explicação Então cheguei a conclusão Que o nosso amor assim não dá Não dá fé, não dá fé, não dá Viver com você não dá fé, não dá fé, não dá Viver com você não dá fé, não dá Não dá, você não serve pra ser minha mulher Não conte mais comigo, para ouvir os seus segredos Porque isso machuca o meu coração Principalmente quando você fala de outro alguém Fico com ciúmes, morrendo de paixão Eu quero, eu quero, eu quero seu amor comigo Porque eu já cansei de ser apenas seu amigo Eu quero, eu quero, eu quero seu amor comigo Porque eu já cansei de ser apenas seu amigo Tá ligado demais em você Como é grande essa paixão Não consigo mais te esquecer Você já fez morada no meu coração Eu quero, eu quero, eu quero seu amor comigo Porque eu já cansei de ser apenas seu amigo Eu quero, eu quero, eu quero seu amor comigo Porque eu já cansei de ser apenas seu amigo Tô ligado demais em você Como é grande essa paixão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Não consigo mais te esquecer Eu quero, 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 eu quero Pra ouvir os teus segredos Porque isso machuca o meu coração Principalmente quando Você fala de outro alguém Eu fico com ciúme Morrendo de paixão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Teu amor comigo Porque já me cansei de ser apenas seu amigo Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Teu amor comigo Porque já me cansei de ser apenas seu amigo Estou ligado demais em você É tão grande essa paixão Não consigo te esquecer Você já fez morada O meu coração Não conte mais comigo Pra ouvir os teus segredos Porque isso machuca o meu coração Principalmente quando Você fala de outro alguém Eu fico com ciúme Morrendo de paixão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Não consigo te esquecer Você já fez morada No meu coração Não quero te ver desse jeito Trazendo no peito tanta emoção Eu quero é te ver sorrindo Da frente seguindo sem solidão Não pense que já te esqueci E que consegui alguém pro seu lugar Nossa separação foi tudo em vão Também só sei te amar Pra que sofrer? Pra que chorar? Eu ainda te amo e se você quiser Pode voltar Não fique triste Não fique assim Tanto tempo passou Mas o meu amor não chegou ao fim Não quero te ver desse jeito Trazendo no peito tanta emoção Eu quero é te ver sorrindo Pra frente seguindo sem solidão Não pense que já te esqueci E que consegui Alguém pro seu lugar Nossa separação Nossa separação Foi tudo em vão Também só sei te amar Pra que chorar Pra quem sofrer? Pra quem sofrer? Pra quem chorar? Pra quem chorar? Pra quem chorar? Eu ainda te amo e se você quiser Pode voltar Não fique triste, não fique assim Tanto tempo passou, mas o meu amor não chegou ao fim Mas o meu amor não chegou ao fim Não chegou ao fim A noite está linda E eu aqui sem ninguém As horas vão se passando Amadujada chegando E ela não vem Curtindo som e cerveja Uma mesa de bar Meu pensamento está nela Saudade dela Onde ela está Onde ela está Meu pensamento está nela Saudade dela Onde ela está Já chegou o vento E com a solidão Já chegou o vento Da madrugada E ela não vem A noite está A noite está linda E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém Meu pensamento está nela E o pensamento está nela Saudade dela Onde ela está E eu aqui sem ninguém E com a solidão E eu aqui sem ninguém Já chegou o vento Da madrugada Se ela não vem Ela não vem Não sei qual a razão Será que ela está Com outro alguém Agora Eu sei que eu estou Batendo de frente Com a solidão Eu sei que eu estou Batendo de frente Com a solidão Eu sei que eu estou Batendo de frente Com a solidão Quando a ex queima-se, queima-se, a máquina do sucesso Quantas vezes eu te implorei, e pra mim você nem ligou Lembro que por ti também chorei, mesmo assim de nada adiantou Quando eu te conheci, da sua boca eu ouvi, você me jurou eterno amor Mas toda aquela alegria, era apenas fantasia Me apaixonei e você me deixou Coração de pedra, coração pode ir Não faz assim comigo, coração de pedra, coração pode ir Seja meu amigo, coração de pedra, coração pode ir Não faz assim comigo, coração de pedra, coração pode ir Seja meu amigo Quantas vezes eu te implorei E pra mim você nem ligou Lembro que por ti também chorei Mesmo assim de nada adiantou Quando eu te conheci Da sua boca eu ouvi Você me jurou eterno amor Mas toda aquela alegria Era apenas fantasia Me apaixonei e você me deixou Coração de pedra, coração bandido Não faz assim comigo Coração de pedra, coração bandido Seja meu amigo Coração de pedra, coração bandido Não faz assim comigo Coração de pedra, coração bandido Seja meu amigo A Lívio Alves e seus intérpretes Olha dentro dos meus olhos E você descobre Não estou fingindo Quando digo que te amo Estou falando sério Não estou mentindo Se te tiro ao meu lado É porque eu te amo E quero ser amado Logo da primeira vez Em que eu te olhei Fiquei apaixonado Meu bem Meu bem Não faz assim comigo Meu bem Acredite um pouco No meu coração Meu bem Meu bem Não faz assim comigo Meu bem Acredite um pouco No meu coração Olha dentro dos meus olhos E você descobre Não estou fingindo Quando digo que te amo Estou falando sério Eu não estou mentindo Se te tiro ao meu lado É porque eu te amo E quero ser amado Logo da primeira vez Em que eu te olhei Fiquei apaixonado Meu bem Meu bem Meu bem Não faz assim comigo Não Meu bem Meu bem Acredite um pouco No meu coração Meu bem Meu bem Não faz assim comigo Não Meu bem Meu bem Acredite um pouco No meu coração Meu bem Meu bem Não faz assim comigo Não Meu bem Meu bem Acredite um pouco No meu coração Eu já fiz de tudo Pra chamar sua atenção Mas você nem liga Pra minha exibição Tenho meu orgulho Mas não dá pra controlar Perco a minha calma Perco a minha calma É só você Meu olhar Até parece que eu estou Enfeitiçado Pois só penso em estar Ao seu lado Esqueço até de mim Só pra pensar em você Deste jeito eu vou enlouquecer Insensível Insensível Estou apaixonado por você Insensível 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 Faço de tudo Pra te agradar E você nem me vê Até parece que eu estou Enfeitiçado Pois só penso em estar Ao seu lado Esqueço até de mim Esqueço até de mim Só pra pensar em você Desse jeito eu vou enlouquecer Insensível 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 Estou apaixonado por você Insensível 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 Faço de tudo Pra te agradar E você nem me vê Insensível Insensível Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar E você nem me vê Hoje eu acordei contigo O passado Que você Me deixou de lado Me deixou de lado Preciso Preciso saber Porque sozinho Eu ainda estou Liga Eu acordei contigo Eu acordei contigo No meu pensamento Será que você Ainda vai voltar Pra mim Por que que nunca mais Me escreveu Nenhum alô Que você me deu Será que você Será que o nosso amor Já virou passado Que você Me deixou de lado Me diga por favor Me diga que preciso tanto Desse seu alô Será que já me esqueceu E no seu coração Já tenho um novo amor Me diga por favor Me diga que preciso tanto Desse seu alô Será que já me esqueceu E no seu coração Já tenho um novo amor Liga pra mim Pra me dizer Se já tenho um novo amor Preciso saber Porque sozinho Eu ainda estou Liga pra mim Chega aqui Perto de mim Cola o seu corpo No meu Me dá um beijo Não diga que não Não faça sofrer Meu coração Hoje eu sei Que você me amou Muito mais Que eu merecia E eu não soube Te dar valor Como eu devia Te fiz chorar Te magoei Sei que eu errei Sei que eu errei Tenho que admitir Escute agora O que eu vou lhe dizer Nunca mais vou te fazer sofrer Me dá um beijo Confia em mim Hoje eu sei Que você me amou Muito mais Muito mais Que eu merecia Muito mais Muito mais E eu não soube Te dar valor Como eu devia Te fiz chorar Te fiz chorar Te magoei Te magoei Sei que eu errei Tenho que admitir Escute agora O que eu vou te dizer Nunca mais vou te fazer sofrer Me dá um beijo Confia em mim Me dá um beijo Confia em mim Me dá um beijo Confia em mim Eu vou contar uma história pra vocês Ela é um pouco engraçada Foi lá no forró do seu anel Aconteceu na semana passada Era uma festa pesada Hoje tinha comida de montão Só que o ramo da moçada Era carne de porco com feijão Só que o ramo da moçada Era carne de porco com feijão Daí a pouco deram o grito no povão Pode entrar que o forró vai começar E quando chegou de madrugada Só se ouvia a galera reclamar Ai, 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 ai Comi tanta feijoada, agora tô passando mal Ai, 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 ai Sai da frente meus amigos Vou correr pro Matagal Ai, 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 ai Comi tanta feijoada, agora tô passando mal Ai, 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 ai Sai da frente meus amigos Vou correr pro Matagal Corri, Antônio e João Zezinho e também Sebastião Zezinho e também Sebastião Mariazinha, Grafinha e as goleiras Também gritavam lá de estrada as bananeiras Era aquele corre-corre Só que ouvi uma zoada danada Era a galera dizendo Foi aquela feijoada Era a galera dizendo Foi aquela feijoada Daí a pouco o conjunto parou Foi do safoneiro Também se aperriou O dia já estava amanhecendo O guitarrista e o cantor Saíram também correndo Ai, 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 ai Comi tanta feijoada, agora tô passando mal Ai, 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 ai Sai da frente meus amigos Vou correr pro Matagal Ai, 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 ai Comi tanta feijoada, agora tô passando mal Ai, 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 ai Sai da frente meus amigos Vou correr pro Matagal Banda Queima-se Corria, Toninho e João Cezinho e também Sebastião Mariazinha, Grafinha e as goleiras Também gritavam lá de estrada as bananeiras Era aquele corre-corre Só que ouvi uma zoada danada Era a galera dizendo Foi aquela feijoada Daí a pouco o conjunto parou Pois o safoneiro também se aperriou O dia já estava amanhecendo O guitarrista e o cantor saíram também correndo Ai, ai, ai Seu Fernando Até você aqui nessa feijoada Tô aqui nessa feijoada danada meu filho Arrochando o nó meu farró Saca o negócio, pegou mesmo, faz de madrugada Tô aqui com a barriga danada de inchada